Nossa primeira matéria, a Lei Federal 8.213 garante às pessoas com deficiência o direito de exercer em alguma atividade laboral. Essa política de inclusão trabalha ano após ano, valorizando o direito dessas pessoas a terem um trabalho de igual importância aos demais trabalhadores. Para isso, existem projetos que qualificam e depois inserem as pessoas especiais no mercado de trabalho e a Biblioteca da AGU agradece. Hoje, no Brasil, quase 24% da população é composta por pessoas que possuem algum tipo de deficiência. Isso quer dizer que o país possui mais de 45 milhões de pessoas com deficiência, os chamados PCDs. Segundo os dados da RAIS, Relação Anual de Informações Sociais divulgados pelo Ministério do Trabalho, somente 403 mil pessoas com deficiência atuam formalmente no mercado de trabalho e isso corresponde a 0,84% do total de vínculos empregatícios. No Brasil, temos a chamada Lei de Cotas que obriga empresas com mais de 100 funcionários a reservarem de 2% a 5% das vagas do seu quadro efetivo para pessoas com deficiência. E para dar uma mãozinha na hora de preencher essas vagas, organizações não governamentais como a PAIDF qualificam pessoas com deficiência para que patrões e empregados sejam beneficiados. A ONG desenvolve junto à Universidade de Brasília o projeto de higienização, conservação e pequenos reparos de bens culturais que ensina pessoas com deficiência intelectual a trabalharem com restauração de livros. Esse programa foi criado pela Maria Helena, que é a diretora pedagógica da PAIDF e ela observando um grupo de, uma cooperativa no Rio de Janeiro onde profissionais da área de restauração tinham pessoas com deficiência trabalhando na sua equipe. Então ela teve essa ideia, que foi uma ideia muito feliz porque Brasília é uma cidade administrativa que tem muitos documentos, muitas bibliotecas e muitos arquivos. Então ela casou o campo muito grande de trabalho com o perfil da pessoa com deficiência que muitos deles têm muito perfil para esse trabalho de conservação e higienização de livros e documentos. O programa inclui uma certificação na UNB, apoio técnico com arquivo nacional e um laboratório de restauração na APAI. A gente tem um tempo de certificação, então aqui dentro da UNB eles recebem um certificado emitido pelo reitor, tem uma cerimônia de certificação e é uma média de dois anos o curso de qualificação profissional. Então a cada dois anos a gente tem essa certificação. Então eles vão para o mercado de trabalho certificados. A qualificação dos aprendizes para esse programa inicia na APAI. Lá eles são inscritos na APAI, passam por uma avaliação lá mesmo e já recebem as primeiras orientações que dizem respeito ao trabalho e os primeiros testes de avaliação que definem as habilidades. Então assim, são encaminhados para nós aprendizes pela APAI, para essa oficina de qualificação, aprendizes que já têm um perfil do emprego apoiado e um perfil para a conservação e restauração. E esses aprendizes passam por três momentos de preparação. Primeiro, a formação básica para o trabalho, que acontece mesmo na APAI. A qualificação profissional, que acontece aqui na UNB. E a inclusão laboral, que é na prestação dos serviços, nas equipes de prestação de serviços. E quando o assunto é dedicação... Na verdade, eu percebo que eles são muito corajosos. Inclusive, a gente percebe... Quando a gente está ensinando a conservação para pessoas, para novos servidores ou estagiários, a gente percebe uma grande diferença do trabalho da APAI e dessas pessoas que estão sendo ensinadas. Eles têm um foco muito maior, então eles concentram. E o trabalho deles acaba sendo muito melhor, sem querer desmerecer o do outro. Mas, assim, em pouco tempo eles conseguem uma excelência no trabalho que as pessoas não... Talvez por desfocar ou então também desmerecer, eu não sei, né? Não sei qual seria o viés. Mas eles têm uma... Eles dão tanta importância para o trabalho deles, né? Para o que eles estão aprendendo. Que a gente percebe que o trabalho deles é excepcional mesmo. É melhor até do que, às vezes, uma pessoa que já está até treinada, né? Do profissional. Porque eles têm um cuidado muito grande. A higienização é um trabalho mecânico e muito... Ele é repetitivo. E você vê que, assim, eles não reclamam. Eles estão lá focados do começo ao fim do livro. Então, o livro, ele sai muito melhor higienizado. Eu acho interessante essa comparação, assim. Olha só a satisfação de quem ensina. E eu acho que é o mais importante isso mesmo. A relação humana que a gente tem. E estar dentro da universidade é muito importante. Para a universidade também. A gente aprende muito com eles. Todo dia é uma lição, né? Então, eu acho que essa troca é muito justa, né? Às vezes a gente se sente até em dívida. Porque eles trazem muita coisa para a gente, né? Muita coisa... Eles trazem muito conhecimento, muita informação nova. Muito aprendizado para a gente. Então, é por esse lado que eu gosto de olhar eles também. A gente conhece eles pelos nomes, as histórias. E eles, quando voltam contando do trabalho deles, é muito legal, muito interessante. A gente sente orgulho. É a menina dos olhos. E a biblioteca da AGU é um bom exemplo disso tudo. Por aqui, o Alisson, Karen e Rayane são responsáveis pela conservação dos livros. Ah, tem a Janaína também, que no dia da reportagem não pôde esperar a nossa equipe. O trabalho que essa equipe faz é para lá de especial. E uma das professoras que se dedica ao programa e a eles é a Mileide. Muito gratificante, porque a gente está mostrando para as outras pessoas que eles são aptos, né? Porque existe esse estigma de que o deficiente intelectual, com múltiplas deficiências, é incapaz. Muita gente, infelizmente, ainda enxerga assim, né? Como incapaz. E aqui eles vêm e provam que não. Eles têm conhecimento, têm entendimento, eles compreendem aquilo que é passado. Eles fazem com cuidado, com amor, dedicação. Então, assim, para a gente é muito gratificante você ver que realmente eles têm essa condição, né? Basta oferecer. O trabalho feito na AGU proporciona aos meninos formação profissional, inserção no mercado formal e outras coisinhas mais. Legenda Adriana Zanotto